gente quer que eu vim trazer para vocês hoje simples algumas pessoas entraram em contato comigo a respeito de algumas publicações alguns grupos gente não eu que publique em grupo tá tem pessoas que fazem isso eu não publico em grupo porque é a cara publica lá e o cara que é dono do grupo não autoriza então eu não perco meu tempo mas esse tipo de coisa mas uma pessoa entrou em contato comigo e se bruxo olha que estão postando os grupos aí o cara o que as pessoas estão postando as pessoas estão ali colocando o trabalho delas concordam ou não o que elas estão fazendo não tem que julgar as pessoas mais novas elas têm que começar não adianta é claro que fica estranho e coloca todo mundo numa vala atirado numa lata de lixo quando as pessoas começam a postar traga o teu amor em 24 horas traga o teu amor em 48 horas é claro que fica ruim sabe isso a gente sabe que isso não acontece e também fica estranho aquelas postagens eu tive dando uma olhada nos grupos que eu a pessoa me chamou atenção eu fui olhar e tem umas coisas a quantidade de foto roubada de outros religiosos estão postados lá como sendo trabalho daquelas pessoas estão oferecendo e absurda absurda tanto que as pessoas oferecem um trabalho mostram lá as coisas muito bonitas até mas mas elas fazem lá eu estava olhando ali algumas pessoas elas fazem lá aí elas fazem lá e da cozinha que elas fazem lá e da cozinha porque elas não tem o tempo ainda tá tão começando tão começando todo mundo vai começar não adianta as pessoas brigarem a vai ser uma pessoa não é gente pessoas começam assim tem que entender que essas pessoas estão iniciando que a pessoa inicia com o tempo montado não não é assim as pessoas começam da simplicidade para chegar depois é com o tempo é só vocês olharem são pessoas extremamente jovens né são garotos garotas que estão ali começando a jogar é só vocês ver é né joga carta três perguntas por 10 reais é óbvio que aquilo ali não é um profissional não é alguém que já tá na região há muito tempo que trabalha muito tempo não são pessoas que estão começando mas elas têm que começar e essa é a forma que elas encontraram e quem está ali nesses grupos acompanhando esse trabalho não é burro as pessoas não são burras pessoas sabem ó essas pessoas estão iniciando mas eu quero só uma opinião vou pagar lá 10 reais três perguntas a pessoa sabe que aquilo não é uma consulta ela sabe ela tem consciência daquilo as pessoas não são burras para de tratar as pessoas como se elas fossem burras as pessoas não são burras as pessoas são inteligentes as pessoas sabem aquilo ali não é um religioso vão serão se tornarão são pessoas que estão ligadas à região estão aprendendo e elas precisam da experiência e a experiência elas buscaram dessa forma porque elas não têm uma casa aberta ainda algumas publicam lá a gente sabe que tem a gente vê que ali existem profissionais pessoas que estão na região há muitos anos mas a maioria é a pessoa que está iniciando é só ver quando eles fazem uma live a live efeito da cozinha né então começando não tem tempo uma hora eles vão ter um tempo fazer a live lá de dentro do tempo deles ou da sala de atendimento talvez eles tenham uma sala de atendimento e esse tempo alguém perguntou bruxo não vai fazer lá eu não faço tá mas eu tenho pessoas que fazem aí é até tô ajudando algumas pessoas aí começar um trabalho de live mas mas é outra uma coisa totalmente diferente né ter completamente ver nisso que vocês estão vendo por aí para isso foi montado um estúdio é preparado todo um estúdio para fazer para oferecer é algo de mais qualidade tá algo de mais qualidade é só é eu sempre digo aquele trabalho que eu faço é o mesmo trabalho que uma outra pessoa vai fazer não existe diferença que a diferença está na experiência no tempo é que a gente se dedica a isso a gente dedica a estudos só essa diferença mas o trabalho que um faz é o mesmo que o outro religioso faço com certeza a principalmente quando quando se refere a baixa você se refere a baixa magia é praticamente tudo igual muda certo alguns detalhes que é que aí que aí entra a experiência até mesmo num jogo entra a experiência e para isso essas pessoas estão usando estes grupos eu não posto em grupo não a única coisa que eu posto em grupo é de vez em quando eu coloco um vídeo lá é contando histórias não oferecer não oferecendo trabalhos eu não tenho interesse oferecer trabalho em grupo até porque é terminaria prejudicando o trabalho dessas pessoas que estão iniciando é a minha presença oferecendo trabalho nesses grupos a gente sabe o quanto a gente é referência isso a gente não nega mas o que a gente faz então se mantém afastado vou lá colocar um vídeo de vez em quando é na verdade nem eu eu até vou pedir para eles não fazerem mais isso porque eu sei o quanto isso atrapalha é os mais novas pessoas mais novas que estão começando e eu quero que essas pessoas que estão começando consigam um dia alcançar terem lá o seu tempo terem lá a sua terreira se elas for de baixa magia para poder trabalhar é sair daquela cozinha onde estão começando ali peguem experiências com essa com com esses atendimentos online é peguem experiência com essas lives que vocês estão fazendo isso é muito importante porque sabe o que está acontecendo hoje nesses grupos grupos de de jogo de cartas grupos de tarô grupos de um banda está acontecendo como os grupos são públicos os pastores evangélicos estão estão colocando lives lá para converter o povo é isso está acontecendo isso já foi me foi passado eu não vi ainda tá eu não vi ainda mas já me falaram que os pastores evangélicos estão entrando forte aí nesses grupos então gente vocês que estão começando se unam façam live coloque um monte de coisa ofereçam trabalho façam isso e não deixe que é os que religiosos que religiosos de outra religião venham para os grupos que são é de 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 sacerdotes afro de magistas de bruxos e venham oferecer o trabalho deles venham pregar para que as pessoas se convertam não nós não vamos lá nos grupos da igreja deles lá colocar nossas lives né colocar lá o nosso trabalho trabalho para oferecer para os para pros seguidores deles a gente não faz isso porque que eles não nos respeitam porque que eles vêm dentro daquilo que é um espaço nosso que nós criamos é para divulgar o nosso trabalho venha bem postar fazer esse tipo de postagem tá gente então quero que vocês que estão postando aí é jogo de carta três perguntas a dez gente continue trabalhando continue fazendo isso com o tempo vocês vão é ganhando experiência vão podendo cobrar mais porque vai ser a qualidade é outra quando aumenta a qualidade aumenta o valor e e não adianta tem começar devagar e é por aí mesmo meu abraço a todos vocês gente é interajam nos grupos aí e vamos apoiar essas pessoas que estão começando quem tá começando precisa de apoio meu abraço a todos vocês